Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento devocional, esse tempo que a gente separa para ouvir um recado do céu baseado na palavra de Deus. Eu sou Cândido Gomes, tenho a alegria de acompanhar você na jornada do Devocional Amados. Hoje, 17 de agosto, o título da mensagem é Cristãos Ateus e o texto referência está no Salmo 14, verso 1, que diz, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Por que existem ateus? Confesso que não estava preparado para essa pergunta e não tive uma boa resposta para dar naquele momento. Fui embora da igreja com aquelas palavras martelando minha mente. Anos depois, ouvi de um professor algo que pareceu ser uma resposta ideal para o questionamento. Ele disse, alguém se tornar ateu por uma de duas razões, ou nunca conheceu um cristão, ou conheceu um cristão muito bem. Ateísmo é o nome que se dá à ausência da crença na existência de qualquer tipo de divindade. Um ateu, em geral, é alguém cético em relação a afirmações sobrenaturais e vive sem colocar Deus na equação da vida. No entanto, é interessante traçar uma linha divisória entre aqueles que são dirigidos pela lógica ateísta. É que existem ateus teóricos e ateus práticos. Os teóricos são os mais convictos que se demoram respondendo aos argumentos propostos em favor da existência de Deus. Os práticos são aqueles que, mesmo sem negar a existência de Deus, vivem como se ele não existisse de fato. Esse é o maior grupo. É possível que haja alguns deles até mesmo dentro da igreja. Tempos atrás, li um livro por causa do título, O Cristão Ateu. Nessa obra, Craig Groeschel argumenta que é possível professar a fé cristã e viver como um ateu prático. Em cada um dos 11 capítulos, ele trata de um aspecto essencial do cristianismo e nos ajuda a perceber as incoerências em nossa experiência de fé. Confesso que precisei interromper a leitura diversas vezes para falar com Deus e refazer com ele alguns compromissos. No verso bíblico de hoje, Davi declara que o insensato diz para si mesmo que Deus não passa de uma ilusão. No verso seguinte, o salmista escreve que, do alto, o eterno olha para a terra na expectativa de encontrar gente que o busque de verdade. Ele está à procura de pessoas que orem, crendo realmente em seu poder de realizar milagres. Ele quer achar aqueles que pregam sobre sua volta e vivem como quem aguarda esse dia. Ele anseia ver aqueles que mantêm olhos puros, as mãos e o coração puros também. Ele busca quem é fiel de verdade e não abre mão de seus princípios. Se Deus olhar hoje para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua igreja, será que ele vai encontrar alguém? Espero que sim. Que tal compartilhar essa mensagem com pessoas que você ama? Pode ser uma bênção para elas também. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a viver uma fé coerente, contagiante e abençoadora. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe mais esse dia. Um abraço e nos vemos em breve. Amém.